Salve galera, hoje eu trago pra vocês em primeira mão The Rogue Prince of Persia O novo Prince of Persia que vai sair somente no dia 14 de maio Mas a Ubisoft mandou pra nós essa equipa, a gente tá trazendo pra vocês aí A nossa experiência dentro do game antes dele ser lançado, galera Esse jogo foi produzido pela Evil Empire, que é a mesma empresa que fez o Dead Cells, gente Que é um jogo muito bom aí, que todo mundo curte pra caramba, galera Ele é um Prince of Persia com essa coisa de roguelike, né gente A gente vai, cada vez que a gente joga, vai mudando um pouco o que acontece Quando você morre, provavelmente você volta e pode escolher alguns itens Então eu já tô aqui jogando com o controle de PS5 no PC, tá gente? E já vou pedir o teu like aí pra dar aquele apoio Então bora lá, esse aqui é o início do jogo Esse acesso aqui, ele tem apenas dois biomas, se não me engano um boss E alguns itens escondidos, que é realmente mais pra teste Então vem comigo conhecer, vamos ver como é que tá o game Já de cara dá pra ver que o gráfico tá lindão, né gente? A jogabilidade tá muito boa, o que é muito importante em jogos nesse estilo Essas caixas tá pra pegar aqui? Não Vamos ver, não encontrei uma inimiga ainda, ó Pra baixo de X, tô no início do jogo em um tutorialzinho Ele é muito parecido com a jogabilidade do Dead Cells É, não tem como, né? Ah, ele escala, e agora aqui? Ah, ele escala, gente, ó Que legal Ele escala aqui, pula aqui, pula aqui Nossa! São muito bons nesse jogo, caramba Eu, quando eu vi a primeira gameplay dele, gente Eu vi o trailer Eu lembrei muito do Aladdin, do Super Nintendo Não vou mentir pra vocês Ou de Egg 2 Ah, ele dá uns pulos no ar, ó Ah, ele anda na parede Olha que legal, galera, ó Da hora! Ah, ele vai pra cima também Interessante Olha, ele anda na parede aqui Aí já parece que tem um segredinho ali, hein? Não, ele não pula pra aquele mesmo lado Toda essa fumaça, nós estamos atrasados Alguma coisa aconteceu na cidade O que nós faremos? Os rãs chegaram na cidade Os residentes, espero que eles estejam Que conseguirem evacuar A gente tá indo lá pra aquela cidade pra salvar eles Vamos lá Aí, ó Boa! Três vezes quadrado pra dar um combo Segurar o quadrado pra dar um especial Legal Pega os dois Show A jogabilidade tá insana E o R1 pra dar um tirão Que é o nosso ar É muito importante que Quando você for jogar o jogo Tem um controle, tá, gente? Esse jogo no teclado Ele é bem mais complexo de estar jogando Vamos lá Bausão É... Aí, saco de ouro Não tem nada de interessante Então vamos lá Tá O... Bolinha é pra esquivar Aí, ó Tá, beleza Entendi Chegar perto dele Aí Show Bolinha ele esquiva Tem nada ali pra cima? Não Não Aí, agora o bagulho Ó, agora já não tem mais as informações na parede É... Interagir É... Cuidado Sai daqui Meu príncipe Você está atrasado Só você pode salvar a pérsia Continue comigo Tá morrendo, cara Eu vou salvar você e todos os pérsias Estou contando com você Não fale mesmo Porque na bola O que seria? Boa Ai Ah, rateei Tomei um ataque Não Ah, me esquivei do bagulho errado Boa Ó, pra baixo você se cura Ah, tô uma poçãozinha aqui Tá zerada Legal Gastei minha poção Aí Sobe aqui Cara, ele lembra muito Não adianta, gente Lá embaixo não tem nada Lembra muito o Prince of Perth O... O Aladdin Ah, tem Não vi que tinha chute Ah, legal Já viu o cara nos espita Aí, ó Tá super interessante Inimigos cristunados Quando eles... Ah, batem no outro Entendi Então você Bate ele na parede E desmonta Aí, ó Da hora Tem mais um cara Deitado aqui Sua Alteza Ele é o Príncipe da Pérsia, né gente Prince of Pérsia Hã? Hã? Entenderam? Espere Eu não posso Morreu O que aconteceu com o seu braço? A mágica deles É, os Han são mais fortes Que eu esperava Ok Ah, aqui deve ser um save Ah, tem um mapinha aqui Ó Até não olhei o mapa Se não deixei nada pra trás Clássico de Metroid Viana, né gente Metroid Bunny Aqui, ó Ah, tem um ataque de mergulho Que eu não fiz certo ainda Pra baixo e X Pra baixo e X Ué De cima Divine Attack É, deveria ser assim Deixa eu ver Ah, tá Beleza Agora, pra onde é que a gente vai, gente? Nós temos já dois caminhos a escolher aqui Opa, balzinho Que coisa boa, hein? Aí, provavelmente vem um item a escolha Ah, tem ouro e tem o que? Tem uma Uma Spear agora Ela é melhor Ela dá mais dano Ah, dá bem melhor que a nossa arma Beleza Então essa parte é a parte de Rogue A gente vai Conforme a gente vai abrindo os baús Vão vindo armas aleatórias Pra gente tá pegando, tá? Opa Ué Vai lá, Abelão Você consegue Ah, tá Pede uma coisa Ah, show de bola Consigo subir depois Achei que não dava energia de Chega Legal Ó, aí Esse cara parece que tá com Esse cara tá com Ai Pegou o ataque especial Boa Esse aqui veio Ah, ele tem duas barras Entendi Ele tem duas barras Azulzinho é Ó, sempre tá dizendo Pra ir pra um lugar Mas esses jogos Sempre tem coisa escondida Então tem que ficar de olho Mais um save point Aqui, ó Aqui a gente pode comprar Algumas coisas Ah, é uma Um chakra Ele dá mais dano Não Corta os inimigos Ah, ele atravessa os inimigos Entendi Aí tem a machadinha Que é 61 Bônus de dano Deixa resinado Temos aqui um reforço Aumenta a vida em 100 Cara, agora eu tô em dúvida E essa espada aqui Parece ser boa, hein Ela é mais rápida Bônus de dano E agora Eu tenho quantos pila? Ah, eu tenho 200 Cara, eu acabei de trocar minha arma Eu vou pegar a vida aqui pra nós Essas escolhas aqui Que fazem diferença no jogo Cada vez que você jogar Vai ter coisas diferentes É... Ué, tá bugado aí Toma sua Deitou 98 Vamos lá Atordoei ele, viu Opa Dá um chutão Dá um chute pra ele pra longe Porque essa arma tem alcance longo, gente Aí Ah, desci lá embaixo Tá querendo Cruzes Agora eu tô com o que eu coloco Toma A lancinha é boa, gente Então Não sei se eu queria descer tanto Mas eu posso subir aqui, né Dá um bicuda nele Bicuda na parede Já tordei Ai Para essa safadeza aí, gente Caraca, hein Estamos destruindo o jogo Já peguei 200 moedas Acho que eu posso voltar lá Se quiser comprar Só na pancadaria Lá tem mais dois Aí Joga lá embaixo Toma aí Já dá um Ah, errei Ele não ataca pra cima Tive Aí Estamos moendo Nada aqui embaixo Vamos direcionar aí Você controla a tela Para ver o que está acontecendo Já vai Show Pô, estamos indo bem, hein Interagindo Ah, eu posso dar tele De um lugar para o outro Tá, entendi Tem mais um cara aqui Estribuchado Nosso herói Nós temos que sair daqui Você precisa de tratamento O único caminho daqui É remover o rei Mas primeiro nós temos Tomar conta dos seus machucados Você deveria O mal O mal Soldado Você pode me ouvir Morreu Todo mundo morrendo aqui Uh Já peguei na hora, hein Ah, hatchei Aqui não é fácil, não Toma Aqui é mais dificilzinho Não precisa vir não, né Eu estou sem cura, na verdade Agora que eu vi Ah, não Não, não cura aqui Achei que curava Aqueduto Vamos lá Isso aqui deve ser o segundo bioma A jogabilidade está muito boa, gente Que é uma das coisas mais importantes Nesse estilo de game Aqueduto Ah, ali vai Eita, bonitão Vamos assistir algumas coisas aqui Justo três dias Que eles tomaram a cidade inteira Lembrando que isso aqui não é onde você vai iniciar no jogo É só para você ir testando Ah, que cura Show de bola Adorei Estava precisando Ih, agora começou a Ah, a gente ter pulado lá atrás Agora não vou conseguir, eu acho Talvez não consigo Ah, vamos lá Ah, quase, gente Vamos lá que dá Talvez tem que ter o pulo duplo aqui Normalmente esse jogo tem o pulo duplo Aí, consegui Caraca, eu sou bom demais, gente Aí, ó Espada dupla Ah, 40 de dano Ah, dá bônus de dano Se eles estiverem envenenados Entendi Mas ela é mais rápida, né É, então Aqui eu já não vou Arriscar Tem parede aqui? Não Beleza Show Uh Nossa senhora Olha que da hora The Rogue Prince of Persia Ele é sonora bem Marotinha também Ah, ele atira reto Toma Agora começou A zoeirinha Ai, ai, ai Que isso, gente Ah, tomei agora um Porradão Toma Muita gente junta Não dá, não Toma Um no outro Sai daqui Pozãozinha Perdeu bastante vida aqui Temos uma cura com a gente Não pode esquecer dessa cura Dá dinheiro matar os inimigos Então vale a pena você ficar matando eles, né Não é só perder vida Não dá pra subir ali não Vamos por aqui Acho que dá Não, peraí Ah Leilão não desiste nunca Tá na janela Não dá pra subir Aí, vamos lá Aqui Abelão de emoção Tem uma alavanca aqui O que que faz? Abrir algo Vou deixar aberto Não sei onde é que é Mas talvez lá embaixo Tem uma porta Deixa eu ver Ó, segurar o R2 Ele se agarra Quase que eu fui no espinho Sobe aqui Opa Quanto de ouro? 574 Ó, aqui não tem parede A gente não consegue fazer aquele rolê Não consigo ver o que tem aqui O espinho Não quero não Embaixo tem alguma coisa Ó, já vou Boa Sacrificar 275 HP Vamos ver o que vai vir Ah, veio uma arma Um sacrifício Caraca 85 Não, é um Stilt Assault Performing Instante Movimentos Ah, vamos ver Tem Caraca Parece que é bom, hein, gente Só que gasta Esse ali gasta A gente tem uma barra de tipo Estamina ali do lado É, eu não vou me curar ainda, gente Vou usar minha cura agora Mais uma arma Double Dagger É a mesma aqui Só que é melhor Show É uma versão melhorada Da que eu tenho Estamos indo bem Não quero me curar agora Olha lá Olha lá Aí era E aquela faca ali Ela tordoa, gente Muito boa Opa Tem que cuidar Um negocinho aqui Só porrada neles Pula por cima deles Esse aqui é fácil É só atirar pra bombinha Aí Boa Destruído Nós estamos com 700 pilas Já Tá Deixa eu testar isso aqui Ah, viajei Eu tenho que me curar Nossa, dá bastante dano, gente Agora que eu vi É pouco dano, não Ai Toma Ah, flash Caraca A flash tá 500 de dano Agora começou a ficar um pouco mais difícil Ainda bem que eu achei esse CV aqui Dá pra ir lá no início Será que tem uma cura? Deixa eu ver Acho que a cura tava aqui Não tava? Não, eu não Onde é que era a cura? Ah, acho que é lá em cima Tá, beleza Não Não vou precisar Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, minha gente Ah, o que até é bom morrer É pra ver o que acontece quando morre Quero ver se ele volta do início do jogo O que que tá acontecendo Acho que volta dali de trás Sobe aqui agora que eu vi que trangacei pra subir Beleza Show Mais um save point Um urinho pra nós Cara, a gente tá com muita grana Eu quero uma lojinha agora Beleza Mais um save Caralho que cura Será que Hum, quase que eu tomei na cara Tomou um chute Atordou E era Show Ih, ó a galera vindo ali Esse é o mato aí Pra pegar o ouro Show Ah, com tudo atordado Quase tomei um Valeu Valeu a pena Tem nada aqui E uma luz ali, ó Vamos voltar, né, ó Insano, gente Game tá muito bom Vai deixando os comentários Vocês tão achando Interagir Subir o local Quadrado Deve ser um boss Não tô feliz com isso, não Tomei um energético aqui Tem umas machadinhas já espalhadas aqui O bacana é o cenário Os cenários Tão me lembrando muito do Do Face of Pérsia mesmo Do Super Nintendo Alguns locais Aí, ó Chegou o boss E agora? Bem, isso pode ser mais complicado Do que eu imaginava Você Que é o nome Armadilha Tem que pegar agora Os ataques Tomar na cara Vou lembrar que esse ataque aqui Ai, sobe Ai, não escala a parede Não escala a parede Eu não tô viajando Como é que eu escapo disso daqui? Difícil, ele tem que pegar os ataques dele Ah Ah, ele fica atordoado Depois daquilo ali Pula, então é só pular E abaixar que a gente precisa Vai fazer Ah, esse aqui é o pulo Depois pulo, beleza Ele vai usar o poderzinho Ah Ah, dá pra subir Tá, gente Rateei Foi mal Agora eu compreendi Ah Sobe pra cima Aí, consegui Consegui ainda Caramba, vamos lá Ele vai fazer agora Pedra Pedra em cima Nossa Difícil, gente Tirei metade da barra dele até agora Ah Vou morrer Queria mostrar pra vocês Como era a morte, né, gente Então, vamos lá Isso, gente Cruzes Ah, eu tirei Meu, eu tirei Mil de vida dele Vamos lá Morrendo Se torna escuro Você não cruzeu isso Após anos Ah Não é porque se assustaram No Dead Cells era assim Você morria E voltava, né, gente Aí você podia escolher Alguma vantagem Essa luz sempre me guia para um local salvo De volta ao oásis Sem machucados Ai, bola Parece que tá trabalhando propriamente Exceto que não tá trazendo de volta Local Correto Ok, vamos lá Ok, vamos lá Estamos no oásis Que é o Local inicial Aqui provavelmente o cara vai melhorar alguns itens Mas é que não pegou item nenhum Está aqui por dias Reconheço essa conversa Ah, ele volta no tempo Parece meio perdido Esses dias Desde o ataque Cheguei em tempo Deixar uma solução Ou posso desmatá-lo É um pouco ambicioso Você Entende o momento que a gente se encontra? Sucra Segui adiante aqui Então morrer faz parte em roguelikes Zagros Village Agora acho que a gente sai lá no início Só que o mapa Esse aqui é o Loaden, tá, gente? Pidaço travado Vamos ver se é o mesmo mapa Quarto dia Aqui ele vai vir Já mudou Já veio um tesouro aqui Achei o medalhão Vamos ver o que faz o medalhão Ah, chutaram o inimigo Faz com ele e pegue fogo Medalhões Medalhões são úteis poderosos Que podem dar vários efeitos Medalhões que podem ser achados Em vários baús e lojas Legal Em formas de colecionáveis Ah, aqui A gente tem daí, ó Dois Só não entendi aquele ali, ó Tem um maisinho ali Ele vai aumentar dois Ok Agora quando eu chutar os inimigos Eles pegam fogo também Ó, vamos ver Ah, entendi Agora tem quatro estágios Até a gente chegar no aqueduto Aí, ó Ficou preso ali Beleza Ó, o dinheiro a gente perdeu todo O dinheiro a gente perdeu agora Embaixo não tem nada Não Vai lá Ó, o cenário já é Acho que é totalmente diferente Já Tem um savezinho Opa Não vou ter dinheiro aqui Ah não, posso escolher, ó A lança Nossa, o machadão dá muito dano Deve ser lento pra caramba Ah, ó Dá bônus se o inimigo estiver queimando Então Eu vou combar esse machado Com o nosso medalhão Quando eu chutar o inimigo Ele pode queimar E daí eu vou dar mais dano Se eu acertar ele Ouf, safado Aí, ó Caraca, que isso Ó, já tá pegando fogo Já Já era Deixa eu ver se eu consigo tirar Que o guarda aí Toma, sujo Caraca, me deu um danão Aí Vai voar lá embaixo Ó, pode ver Agora parece que tá mais Tenso já Vai lá embaixo Já desce aqui Não Não, não é que ele caiu Com o machado Ele tem o ataque mais lento Mas dá um dano do caramba Oi, tudo bem? Toma, sujo Pega essas moedinhas aí Aí, era Pegou fogo Já desce Ah, eu tô com o arco Esqueci esse detalhe agora Devia dar um peito Toma Ah, era Deitado Vem aqui Pula por cima E Uma machadinha Vocês viram, gente? Uma machadinha móio, bicho Embaixo tem cara Que tem coisa, hein? Aí, ó O que é isso? Ah O fragmento Adiciona 25 de vida Cada vez que uma Roda é descoberta Ah, o pregui de medalhões Medalhões pode melhorar É Equipado com Porque eles representam Ah, uma flecha verde Entendi Você pode recolocar Seu equipamento Com o outro Com a melhora Tá, entendi Agora, se eu colocar aqui Eu vou melhorar Os dois do lado Tá vendo? Interessante, gente Interessante Conforme a posição Que você coloca os medalhões ali Eles vão dando bônus Um pro outro Interessante Sisteminha, hein? Uh Caraca Tirou uma barra inteira Aquilo ali O bagulho é cavalar, gente O cara aqui O que você faz? E aí, meu? A Zed A Zed? O que você tá fazendo aqui? Você não lembra mesmo Da vila abandonada? Ah Ok Viu o que ela faz Lembrando que ele tá em inglês, tá, gente? Mas no lançamento ele vai estar em português, tá? É Essa versão demo aí Exclusiva pra Pra pré-gravação, né, gente? Ela tá em inglês Aí Temos 200 pilas Não dá pra comprar nada Pra comprar o quê? Dá pra comprar isso aqui É Isso aqui melhora a vida Vale a pena, não? Vou guardar meu dinheiro, então Ah, ó Esse aqui é legal, hein? O medalhão que Chute marca o inimigo E bota fogo na área É, o que eu tenho já Vou deixar, então Toma Ó, se você usar o Já era, meu amigo Ai, ai, ai Uh Caraca, ele pegou Pega uma área grande, ó Ah Fui pro lado errado Tá, peraí Que fica muito tempo Esse bagulho aqui Deixa eu sair Tá muito Muito louco Tem um inimigo ali Rodando loucamente Toma Vai explodir aí Bombinha pra você Toma Costinha aí Já era Tem que jogar na estrategia, gente Senão o bagulho pega Toma Ah Corre, meu Quase deu ruim Toma uma aguinha aí Já era Toma Beleza, agora Nossa, não enche aquilo lá Agora entendi Achava que aquilo encheu a minha vida Pegar as manhas do... Toma Morreu Os 600 agora Uh Também dá bombinha aí Boa Toma Toma você também Vem ver aonde veio Então Ah, esse aqui é só teleporte Ele não é save, tá, gente Falei save antes Mas não faz sentido Sobe Toma Hum Ah, sabia que isso ia dar certo Esse bicho aqui é chato pra caramba, gente Morreu Epa Caiu Morreu também E você tá voltando, Abel Pra ver o que tem pra cá, né, gente Aí, ó Viu? Agora eu vou pegar essa cura aqui Antes que eu morro Eu tenho meio dinheiro agora Vou pegar outras coisas Se eu quiser Dano 34 Mas ele atravessa Eu vou testar esse aqui Só pra ver como é que é É, ele vai e volta É pra cima Não Onde é que a gente tem o mapinha? O mapinha do Select Ali mostra a lojinha, a moedinha Da hora, galera Ai Vamos adiante Opa Olha o balzão aqui Eu rateando, ó Quase que eu cheguei pra trás do balzão Veio um ouro E veio uma Uma lança A lança não dá bônus Se tem, então Eu vou pegar só o ouro Meu machado, ele Dá bônus no fogo É, do bichinho Forte Toma aí, ó Dá dano na ida Na volta Toma, suja Toma Toma Eles morreram Opa, chutinho Ó, defendeu Chutinho, hein Tem que jogar ele no espetinho, hein Tem nada Hum, que dá pra escolher, ó Essa aqui é melhor que a minha, ó Tem um dano maior E tem essa aqui que eu arco Que é o de antes Só que ele é melhorado Então Vamos continuar nesse aqui por enquanto Peraí, não Agora sim, né É Vou pegar o errado já Uma porta pra onde? Ó, esse aqui a gente não tinha visto ainda Ah, acho que foi bobagem Tinha um baú lá em cima Tinha um baúzinho lá em cima Tá vibrando o controle Loucamente O que será? Tem algum segredo? Uxi Tá aí agora Nossa, galera Agora o bicho vai pegar, hein Olha a quantidade de espeto aqui Não sei se eu quero mais aquele barro, não Uh Caramba Aí Dá pra pegar ele sim Dificuldade aqui é louca, hein Caraca Aê Bauzão Novo equip... Baús de equipamento Você pode usar baús de equipamento durante suas viagens Eles contém equipamentos novos que podem ser craftados no oasis Ah, legal Esse que eu posso craftar no oasis Uma Spear 47 Mas não me adianta, né, gente Porque ela dá dano em... Quem tiver envenenado Eu tô usando aquela build de burning Então não vou mudar agora, não Mas ela é boa Vou poder craftar ela lá no... No oasis Quando eu precisar Pra sair com ela já no início do jogo, né Ah Não Uxi Quase que deu ruim Só que eu fui bobaio Tudo de novo Na hora, gente Vamos lá Aqui eu duto Interagir Quem já jogou Dead Soul Sabe que é assim que funciona Cada vez, cada bioma Vai ter coisas diferentes, né E chegando no final Você vai ter que enfrentar, provavelmente Eu acho que é o mesmo chefe Eu quero chegar até lá Pra gente ter certeza disso Ah, depois que você usa a fonte, ó E a fonte aumenta 25 Eu tenho um... O que é isso aqui? Que estranho... É isso? Deve ser conectados com uns... Apareceu lá, ó Ah, agora já tem coisa nova aqui, ó Você pode gastar Spirit Glimmers no oasis Para de travar novos itens Que você pode ganhar Nas próximas tentativas Nas próximas run, né Cada tentativa você pode ganhar Spirit Glimmers na forma de colecionáveis Procurando pelos inimigos Ou lutando inimigos mortos Show de bola E agora foi de primeira, ó Ah, que igual Eu tô achando que o mapa é o mesmo Mas foi diferente a primeira parte, né Ah, não, lembrei É... Cada setor Os setores mudam, tá, gente? Tem algum segredo aqui Porque tremei o meu controle Cada setor Eles se repetem Mas eles podem vir diferente Ou seja, tem vários tipos Daquele setor Aqueles quadradinhos Que mostrou ali no início Agora eu lembrei Como é que funcionava o Dead Cells Também era assim Então vai ter trechos Que vão ser iguais Mas não vão estar Talvez na mesma ordem Acho que tinha alguma coisa Tinha um inimigo pra matar Toma É fogo, safado Toma Mais um save Aqui eu sacrifico vida Pra um item Vamos ver Vamos ver o que vem Veio meu item melhorado Bastante Nossa, valeu a pena Lembrando que se vem Aquele mesmo boss Toma Ai Peraí Ele vai e volta Dá 47 dano Na ilha e na volta Antes eu não vim por esse caminho Olha aí Mais uma lojinha Caraca O medalhão Ali diz o medalhão Ele dá uma vantagem De cada lado Corrida com espadas Tô usando machadão Que é 5 Ah, ele dá bônus Nos 2 Dolby Dagger Quanto ela custa? 400 Especial ataque Fura os inimigos Com flecha Nível ataque especial dele Ela é nível 5 Ah, essa aqui é Ah, tá É pro segundo Cara, eu acho que eu vou Comprar isso aqui Só que eu acho que Esse aqui foi sendo Só com faca, né Dá um Performar um ataque Com espadas Dando Slice em dash Não, ele dá um ataque mesmo Deixa eu testar isso aqui Ele vai aumentar Só um aqui Mas paciência Aumentar o aqui da frente Fica nível 2 E o que mais? Ah, vamos gastar esse dinheiro Porque depois eu perco, né Ah, dá pra comprar Vou comprar as adagas ainda E bobear Não vou comprar não A vida eu não queria Vamos ver Agora tem um save lá em cima Tem aqui Vamos Continuar daqui Tá bem interessante o jogo Tá bem legal mesmo Bem na pegada de Dead Cells Os caras mandaram bem demais Aí, ó A adaga dá um ataque bem mais rápido Ih, ai, ai, deu ruim Ah, caí no espeto Não vi Não vi cair no espeto ali Cuidado, machadinho Ah, ó Tô recolhendo os itens dos inimigos Tá vendo? Opa Caiu no embate, meu filho Não consigo mandar isso aqui Boa Olha lá Errei Errei, me passei dele Toma, sujo Ah, não é que se acertou, cara Caraca, os caras estão fortes pra caramba Vai ter uma cura antes do boss Mas mesmo assim Ai Esses bichos voadores É difícil de acertar Não sei se eu curo já É que se eu morri Eu morri, né, gente Eu vou curar Não vou arriscar minha vida, não Opa, balzinho Aí, veio um machado Não, não tô usando machado 142 de dano Eu vou pegar esse aqui Porque se for o mesmo boss Vai ser mais útil, galera Mesmo que ele seja o nível mais baixo Eu acredito que nem sempre seja o mesmo boss Por isso que eu tô comentando Ixi, tem um monte de coisa aqui agora Um monte de teleporte Nossa, que dificuldade Achei que eu ia morrer Ah, é o mesmo lugar Tem a alavanquinha lá em cima Só mudou um pouco o cenário Mas tem a alavanquinha também Ah, não creio nisso Cair, desnecessário E depois você tem provavelmente habilidades Como pulo duplo Esse tipo de coisa Você vai habilitando O tempo Abre aí, meu Show O cara mexe a alavanca Em cima Tem um chute nela Aí Não sei se abriu alguma porta Ah, abriu aqui, ó Outra vez eu nem fui onde é que ele abriu Provavelmente eu perdi algum item Será que aquele chão cai ali Aí, mais um baúzinho Boa Aumenta a tinta de HP Cada ação elemental É, eu tenho aqui o espaço ainda Vou colocar aqui Interessante Tem que combar os Ah, apertei o botão errado Vai, boa Ah, esse aqui dá muito dano Safado Já voltei? Acho que eu voltei, não Ó, tem um aladinho aqui, ó Fazendo Ah, ele melhora, ó Ele melhora a minha arma Olha que interessante Claro Olha, podia aumentar mais o nível Mas aí eu ia precisar mais dinheiro Que eu não tenho E aqui Ah, tinha mais coisa aqui, ó Burning Não, é a mesma coisa Dou o bedagger Ou aumentar pra sete Aqui a gente pode Ter uma arminha Não Tá, ok Então vamos ver aqui agora Aonde nós estamos Ahn Eu acho que é aqui Interessante É um cara que upa as suas armas Durante um rolê Ah, quase que deu ruim Mataram o inimigo afetado por estátua Aumenta 40 de HP Eu queria tirar um outro daí Posso ter 5 de HP cada vez Ah, esse aqui é legal Cada roda Mataram o inimigo contra a parede Ah, bota fogo Certo contra a parede Agora que eu li direito Vai continuar igual Não vai mudar nada Esse aqui vai aumentar Um, vai diminuir um lá Esse aqui vai continuar igual Então só se eu quiser trocar Nesse daqui Vou trocar nesse daqui Como a runa é muito grande Gente, eu vou trocar Nesse daqui E a gente tem uma demo Né, gente Então não Daera Toma vocês dois Vai para a parede E já pega fogo Toda vez que eu bato O inimigo contra a parede Ele já pega fogo Eu não tinha lido direito Tá parede, tá? Porque outro inimigo não Quando Daera Você vem aqui, ó Paredinha Ele vai pegar fogo E aí eu já vou ganhar vida Porque ele tá com Dano de elemental E a espada dá mais dano Interessante demais Será que eu posso dar um chute No boss? Vamos lá Nada aqui embaixo Quer dizer, na verdade tem, né? Nossa, subir Sem querer subir Posso segurar o... Ah, mais um baúzão, ó Agora, ó Resíduo que nessa run A gente tá pegando Umas coisas bem melhores Talvez a gente tem tempo Quer ver? Hum... Não Ah, tá Entendi Agora a gente consegue Tirar isso daqui E subir aqui Show Agora vem a parte ruim Ai Ai Ai, eu esqueço A parte subir Sobe um pouco Sobe um pouco Sobe um pouco Ah, tinha um outro baú lá, né? E agora Como é que eu vou lá? Easy Isso é mais difícil? Não foi, não Beleza Agora a gente sobe lá Dá pra ir lá em cima E aqui dá pra ir por baixo Vamos ver qual é que é a horda aqui Agora é o abuso de cima Ah, porquê tá fácil Agora desce isso aqui Ok Aí eu consegui ir embora Ha-ha É, isso aqui foi mais estratégia Não foi difícil, não Mais um quebra-cabeça Pode ser craftado Ó, todas essas coisas Podem ser craftado No oásis Agora É, chutar o inimigo Que ande pelo menos 5 metros É, causa dano E atacar com a espada Que causa dano Tem o do chute aqui, ó Aqui vai pra 3 Leak Dash Hum Bt4 dano Por ataque Ficar nível 3 Não dá nada E aumenta Fica os dois igual Vou trocar Parece que esse aqui Parece que vai ser mais útil Descendo aqui É Não sei se toma Deixa eu tomar dano de queda, né Não quero arriscar, né Preciso agora me curar E agora acho que a gente vai Já matar o bozinho Deve estar aqui na frente Save não O tele, né Aí, ó Agora nós vai pro boss Vamos ver se agora a gente consegue Mas é Achei bem difícil Tem uma cura aqui na frente Só se ligar nos Especiais dele, gente Na ordem que ele faz Vamos ver se é o mesmo Também, né Eu acho que seja É, é assim O boss não muda De rum pra rum Vamos lá Ah, vamos lá Ah, já errei o comando aqui Já deu Meu, que isso Agora já deu melhor Agora já deu melhor Ai, morre, Abel Aí, vai Ah, fiquei bem na hora Ah, ele Ah, não dá pra chutar ele não, tá A gente só pode saber O que vai que ele vai fazer O que vai que ele vai fazer? Eu tenho que se ligar no ataque dele Ah, ele vai pro outro lado Ah, quando ele dá isso Quase deu, gente Ah, nossa Ele dá uma pedrinha atrás ali, ó É difícil, gente Isso que é legal Caraca, ele bate pra trás também, ó Isso é pra caramba, gente Tem que pegar muito bem os ataques dele Senão você tá ralado Vamos lá Agora vai pro Ah Ó, esse ataque é só pra um lado O que vai fazer agora? Vai dar uns pulinhos Esse aí bate pra trás também Ah Caraca Ai, ai, ai Ah, gente Atiei demais Uh Aí, gente Mas é isso aí, galera Até pegar a manha do boss ali Você vai morrer umas vezes O Glyke é assim, galera Não tem segredo Agora que eu te vim aqui Já pode produzir algumas coisas diferentes Provavelmente Ainda tem alguns Eu não sei qual é a melhor arma também, né, gente Ó, agora a gente tem esses itens aqui Vamos saber como é que funciona Ah Aqui, ó Interagir As armas que a gente pode Os arsenais que a gente já tem O A.2 Ah Especial ataque Talvez eu tinha que ter usado isso aqui no bicho Série de devastador Vamos usar os ataques especiais, gente Pode ser que fez uma diferença grande Beleza Aqui já diz meu arsenal O que tem aqui Interagir É Suckers Forge Craftar Você pode gastar espíritos de Glimmers Para craftar novas armas e ferramentas Beleza Ó, a gente tem pouco A gente não tem Quanto a gente tem? Tacar o que é em cima ali Vamos ver se é Grip and Hook Eu não tenho Não tenho bastante Para craftar nada E você? O que vai me dizer agora? De novo O que? Você? Tá Show de bola, galera Tá ótimo já Deu quase uma hora aí De gameplay Ó, aqui ele também Produz as coisas que a gente quiser Curti pra caramba o game Muito potencial Ainda mais se foi feito Pela mesma empresa do Dead Cells A gente tá sendo distribuída Pela Ubisoft aí Então acredito que vai ser um jogaço 14 de maio Vou deixar pra vocês o link Na descrição aí Quem quiser já Tá reservando ele A gente tá marcando lá Espero que tenham curtido o EP aí Pra conhecer mais o joguinho O lançamento tá pra vir aí Agora nos próximos dias Beleza, galera? Obrigado pelo carinho de vocês Valeu Falou Música 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 Música